Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de achados online e hoje vamos falar sobre os achados online da categoria de cabelo. É o único vídeo de toda a série das achados online em que eu pus o cabelo apanhado, porque hoje o meu cabelo não está a querer despingar e vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre cabelo, portanto eu hoje devia estar a exibir um esplendor de cabelo, mas não, tenho o cabelo apanhado num bun, assim todo lambido para trás, porque ele hoje não está muito bom. No entanto, hoje vamos falar sobre produtos de cabelo, vamos falar do... este é o último episódio basicamente das achados online e vamos falar só de produtos de cabelo. Vai ser um vídeo provavelmente super curto porque, na verdade, eu sou mais uma pessoa de produtos de cabelo, entre aspas, de marcas mais de luxo, tipo Kera Stassi, Filipe Kingsley, etc. Portanto, não vai ser uma lista assim super, super extensa. No entanto, eu tenho aqui algumas coisas boas que quero falar e não é só produtos para lavar o cabelo, também temos acessórios para o cabelo, escovas, etc. E portanto, hoje vamos falar tudo sobre produtos de cabelo, portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, como vos disse, este vídeo não tem uma lista muito extensa. Primeiro para falar de, entre aspas, acessórios para o cabelo, as escovas principais que eu mais gosto. Neste momento, a minha favorita, sem dúvida, que é a Wet Brush, que eu vou por aqui, Tangle Teaser, que eu sinto que é a mais conhecida, mas desde que descobri a Wet Brush, que nunca mais peguei na minha Tangle Teaser. Continuo a ter Tangle Teaser e, por exemplo, para viajar, eu acho que a Tangle Teaser é muito mais conveniente porque é mais pequena do que a Wet Brush, que é grande, pelo menos a minha, mas a Wet Brush é mil vezes melhor, pessoalmente, se tiverem cabelo super longo, ou liso, ou mesmo sem ser liso, mais difícil de desembarassar, penteias o cabelo, é que, imagina, nem dá para explicar muito bem, porque parece que é uma escova normal daquelas clássicas, se vocês olharem para a clássica Wet Brush, que é a Oval, parece aquelas escovas do antigamente que até eram de madeira, mas não tem nada a ver, não dói a pentear, desembarassa super facilmente, tanto cabelo molhado como cabelo seco, sendo que também, obviamente, se quiserem mais compacto, por exemplo, para terem uma carteira, ou para levarem de viagem a Tangle Teaser, também é muito boa e extremamente conveniente, eu sinto que não desembarassa tão facilmente com a Wet Brush, mas deixo aqui as duas opções, porque as duas estão nesta categoria de achados online e são as duas maravilhosas. Depois, para apanhar o cabelo, obviamente, os mais conhecidos são os Invisibobble, que é da, eu creio que é da marca da Tangle Teaser, no entanto, eu gosto dos Invisibobble, mas se tiverem muito cabelo ou cabelo super espesso como eu, eles tendem a alargar com muita facilidade e acabam por marcar bastante o cabelo. O que eu mais recentemente descobri foi os scrunchies, digamos, não digo de que se descobri, vamos dizer redescobri, porque os scrunchies é aquelas coisas que se usava há não sei quantos anos atrás, eu lembro-me de ser pequenina e usava em seus scrunchies, depois passou de moda e agora voltou a ser moda, e eu estou mega indo nessa moda e nunca mais, desde que comprei scrunchies, nunca mais usei outra coisa, aliás, eu estou com um scrunchie, os scrunchies são estas coisinhas assim, parece tipo um elástico e eu volto em tecidos e vocês têm vários tecidos, podem ter, tipo, eu tenho organza, tenho estilo de seda, podem ter veludo, podem ter aqueles mais básicos, podem ter, assim, com estes berloques, que eu tenho alguns com berloques, podem ter, sem nada, mais simples. Bem, scrunchies é a melhor cena, eles agarram super bem o cabelo, mesmo quando têm muito cabelo e é mais espesso e não marcam de todo o cabelo, portanto, eu agora posso ter o cabelo assim, se eu quiser a seguir o argal e deixá-lo liso, ele vai ficar liso, não vai ficar com aquela marca, tipo, do elástico ou com o Invisibobble, eu também sinto que faço, portanto. Scrunchies, vocês têm, tipo, de mil marcas, eu acho que até a própria Invisibobble também tem scrunchies, mas eu, principalmente, eu compro os meus, por acaso, na Primark, mas online têm mil marcas com scrunchies. Por fim, em acessórios, tenho que falar de uma cena que saiu aqui numa caixinha do Look Fantastic há, não sei, se calhar o ano passado, é uma toalha da Glove, que é daquelas toalhas específicas para, depois do banho, pormos o cabelo lá. E atenção, em termos de secar o cabelo, se calhar um bocadinho, uma fibra um bocadinho mais suave, não agride tanto o cabelo, é mais fácil para secar e se quiserem esfregar o cabelo, não aconselho, não façam porque isso embarace imenso o cabelo, mas se quiserem, não é tão agressiva no cabelo. No entanto, estas toalhas da Glove são boas porque, primeiro eu sinto que elas absorvem um bocadinho mais a água do que propriamente o turco normal, tipo, pelo menos as toalhas que eu tinha antes. E depois porque elas são feitas mesmo com o tamanho, tipo, da cabeça, têm um elástico e vocês, portanto, têm um botão atrás, enrolam, aquele tem o próprio elástico que começa a encolher e depois é só prender o botão cá atrás e fica, portanto, fazem aquela coisa da cabeça que, tipo, todas nós fazemos, não é? Só que está preso, ou seja, podem estar a fazer a vossa cena, fazer assim, que não caia aquilo para a frente. Está bem agarrado porque tem o elástico à volta da cabeça e está bem agarrado, ou seja, parece que aquilo suga um bocadinho melhor a água. Eu acho que é uma mais-valia, principalmente se vocês gostam, tipo, de estar a aplicar creme no corpo e estão com a toalha na cabeça ou se querem, principalmente, se gostam, por exemplo, de não secar o cabelo com o secundário e gostam que a toalha absorva a maior parte da água, é uma boa. Ok, de seguida, antes de passar para os produtos em si de cabelo, quero dizer que, para mim, a única e melhor tinta de cabelo, de pintar o cabelo, é a minha tinta. Hoje é um péssimo dia para estar a gravar este vídeo, I'm so sorry. Vão a qualquer outro dos meus vídeos anteriores porque eu até sei que já não usava o cabelo assim apanhado há imenso tempo. Portanto, eu tenho, obviamente, umas luzes que são feitas, portanto, num cabeleireiro, que é, no caso, o Hakua Day Spine Carcavelos, mas a cor base do meu cabelo é pintada, não é a minha cor natural, o meu cabelo é castanho. Não é um castanho nem muito escuro, nem muito claro, é um castanho normal, médio. A cor base do meu cabelo é da Garnier, é a tinta ólea e, no caso, eu uso a 7.0. Se vocês querem um vídeo sobre rotina de cabelo, tipo, a minha cor, onde é que eu faço, os produtos que eu uso, manutenção, produtos favoritos, etc, seja baratos ou caros, whatever, tudo o que eu acho indispensável para o meu cabelo, digam nos comentários que eu terei todo o gosto em fazer. Ok, agora sim, passamos para produtos. Vou ser extremamente repetitiva aqui nesta primeira categoria. L'Oreal Elvive. Tudo isto que eu vou falar apareceu, praticamente tudo isto, excepto um novo que eu experimentei há pouco tempo, apareceu no vídeo do chato do supermercado do ano passado, portanto, já vi nesse vídeo, isto vai ser repetitivo. Dream Long, a linha Dream Long eu adoro tanto o shampoo, como o condicionador, como a máscara. Mais recentemente experimentei a Magic Water e adorei, portanto, mega, mega achado. Na Make Beauty está sempre no topo. Eu, na verdade, pedi à Make Beauty há pouco tempo e experimentei. Já mandei abaixo o frasco todo. Deu-me para ir para umas 4 utilizações, porque eu tenho muito cabelo e adorei. Se faz algo a longo prazo, não sei, mas ali no imediato, a seguir a lavar o cabelo, é topo. Portanto, linha Dream Long, no geral, sempre que a Magic Water, já posso dizer agora que também gostei muito. Também ainda é L'Oreal Elvive. O shampoo verde da argila para cabelos oleadosos também é topo. Os Morden Shampoos também são muito bons. O Dolo Extraordinário é ótimo se tiverem o cabelo muito, muito seco, portanto, que é o dourado. Ou o da linha Dream Long também é muito fixe, portanto, se quiserem a linha Dream Long, mas um bocadinho mais hidratante. Os Morden Shampoos, se vocês não tiverem o cabelo extremamente seco, funciona como máscara tipo condicionador e shampoo ao mesmo tempo, porque são extremamente hidratantes. E, por fim, a linha roxa da Elvive, portanto, a máscara, o shampoo e, mais recentemente, experimentei também a máscara tipo em tubinho, que é, na verdade, a minha favorita. Portanto, a linha roxa para quem tem cabelo com luzes, loiro, claro, é topo. É a melhor do supermercado para mim. Obviamente que não é tipo a que eu acho que é a melhor de todas, mas de supermercado e preços supermercados, online, a preços baixos, digamos assim, é a melhor. E agora que despachámos o L'Oreal Vivo, falando ainda de shampoos roxos e linhas roxas para cabelos loiros, tenho que dizer que, a seguir, a linha roxa da Elvive, também adoro a linha roxa da Bleach London, que é uma marca que é uma look fantástica, vou por aqui. A Bleach London, o Silver Shampoo, chama-se Silver Shampoo e Silver Conditioner, mas eles, na verdade, são roxos e é para ajudar a matizar um bocadinho os loiros, que estão muito alaranjados, muito amarelados. E a Bleach London tem preços ótimos, vocês até têm tintas para o cabelo tipo temporárias da Bleach London, que eu conheço imensos, a gente já experimentou e dizem que são top. E tem imensos produtos no geral da Bleach London. Eu só experimentei a linha roxa e adoro, e sinto que dura imenso tempo e eu acho que a Bleach London é cruelty free. Voltando, outra vez, a ser repetitiva, tenho que dizer que Aussie, toda a marca Aussie é top, sendo que o 3 Minute Miracle, a linha 3 Minute Miracle é a minha favorita, e especificamente o meu produto favorito é a máscara reconstrutora 3 Minute Miracle, que basicamente vocês espremem, é assim num tubo que se espremem. Pois é, mas aquilo parece quase uma textura de condicionador, não é tão espessa quanto nós achamos que vai ser para uma máscara de reparação em 3 minutos, mas o cabelo fica sedoso, hidratado, brilhante, lindo. Nível, as shampoas micelares e a máscara micelar, aquela 3 em 1, eu vou por aqui, a máscara tem assim uma embalagem rosa-vermelha, também é ótima, é tipo máscara condicionador ao mesmo tempo e os shampoas micelares também são simples e bons, lavam o cabelo. Não fazem grande cena sem ser lavado o cabelo, mas são ótimos, não deixam o cabelo nem demasiado seco, nem demasiado hidratado, são ótimos para o dia-a-dia, sinceramente, se querem aqueles shampoas que, por exemplo, se vocês lavaram o cabelo todos os dias, não é o meu caso, mas se lavaram o cabelo todos os dias, são shampoas ótimos para o dia-a-dia. Ainda aqui, repetindo, shampoas, frutiger food, especificamente eu já experimentei os de, acho que é macadamia, que são bons, mas também experimentei os de banana e coco e são os meus favoritos. Agora já sei cá os de melancia, o de goji e o de aloe vera, nunca tive curiosidade de experimentar porque eu não gostei do cheiro, mas agora, entretanto, já saiu de melancia que eu quero muito experimentar porque eu já ouvi dizer que são os melhores de todos. Se vocês já experimentaram a linha frutiger food, digam aí embaixo nos comentários qual é que foi o que mais gostaram. Para finalizar aqui com chapôs e cenas para lavar o cabelo, que eu já tenho a falar nos achados de supermercado, temos que falar de ultra suave. O leite máscara de gengibre vital é o leite mais barato, é a tipo das melhores máscaras baratas de sempre. É top. Funciona super bem, hidrata imenso o cabelo, o cabelo fica meio hidratado. Aquilo é tipo como se fosse uma máscara, mas sem ter aquela textura de máscara, portanto, em formato de leite, até é um bocado escorregadio demais, que aquilo sai para todo lado, mas deixa o cabelo hidratado, solto e com o cheiro. O cheiro, o cheiro de todos os produtos que eu vou falar aqui, sem dúvida que o melhor cheiro que há é o leite máscara de gengibre vital. Já experimentei o champô sólido de gengibre vital e não adorei tanto assim, tipo, é bom, mas não amei assim tanto. O leite máscara, no entanto, top. E ainda da linha frutiger, falando em champôs sólidos, já experimentei o de camila e o de gengibre vital. O de camila é top, se tiver o cabelo loiro, claro, não me deixas. Ilumina super o cabelo, nem deixa muito seco, nem deixa muito hidratado, é tipo, básico, mas é bom para iluminar o cabelo, fica brilhante. Ia-me esquecer de falar aqui de um Pantene, o Biology Roxo, para cabelos loiros, também é uma linha ótima para cabelos loiros. Eu sinto que dos três que eu falei aqui, das três linhas que eu falei aqui, é o mais suave, portanto, é o que é menos drástico em termos de efeito matizante no cabelo. Portanto, eu acho que o mais agressivo, assim, que se vê logo, assim, resultados instantâneos e se deixarmos muito tempo no cabelo, até demais, é o Elvive. Depois, o Bleach London e, por fim, assim, só mesmo para mudar um pouquinho de nada a tonalidade, mas assim, bem suavezinho. Eu acho que é a linha roxa mais plena e mais segura, digamos assim, de supermercado, online, etc. É da Pantene e é a linha Biology. Shampoos sólidos, Lush. Eu tinha que dizer aqui Lush antes de passarmos só para styling, porque Lush, bem, vocês podem comprar ou em lojas físicas ou podem encomendar no site oficial da Lush. Há o site da Lush, que é pt.lush.com, creio eu. Eles entregam no país inteiro. Eu não sei se eles entregam nas ilhas, mas no país eu sei que sim, tipo continental, digamos assim, eu sei que sim. E eles têm vários shampoos sólidos. Eu já experimentei vários, na verdade. O meu favorito continua a ser o Cynique, que é um azul com umas alguinhas, que é ótimo para purificar cores cabeludos oleosos. Também já experimentei o New, que também é ótimo. O Jumping Juniper, Jumping Juniper, é uma coisa assim, também era bom. E tenho amigas minhas com o cabelo extremamente seco, que adoram uma Godiva, Godiva. E o Soak & Float também falam muito bem as minhas amigas, que eu nunca experimentei estes dois, que são super hidratantes. Portanto, no geral, os shampoos sólidos de Lush que andam nos 9€ e duram nesse tempo sustentável, aquela política do Lush. Se vocês acharem que eu adoro a Lush, portanto, a Lush é sempre uma marca que eu tento recomendar e, bem, eles têm um shampo sólido naturalmente para qualquer pessoa. Comprei recentemente um condicionador sólido para experimentar e ainda não experimentei, portanto, olha, não vos vou dizer o meu feedback, porque ainda não sei. E, obviamente, tenho que falar de duas linhas de shampoos secos. Colab, eu tenho uma das minhas minhas amigas, não gosto de nada disto, aliás, ela comprou para ela e depois acabou por mudar, por acaso acho que não cheguei a trazer, mas ela queria mudar e tudo porque eu gosto dela e não. Os da Colab não deixam resíduo branco, no entanto não são fortíssimos, mas eu gosto, gosto do cheiro, sinto que funcionam. Então, se ele estiver extremamente oleoso, tem que ir para o Batiste, mas se estiver, tipo, no segundo dia, estiver só assim a começar a ficar uniquinho de nada, funciona super bem para mim. E, nos dias em que está extremamente oleoso, tem que ser Batiste. Batiste é, bem, obviamente Batiste é o que ganha sempre, mas gosto muito dos dois e acho que são os dois achados online. Batiste, eu acho que vocês já conseguem encontrar fisicamente também, mas online é mais barato e Colab eu acho que só online. Produto que eu não substituto por nada, o Revlon Unique One, que é um produto que tem, eu acho que é 10 benefícios num só produto, é daqueles produtos que nós podemos depois lavar o cabelo antes de secar o cabelo, que ele ajuda a desembaraçar, a dar brilho, condicionar, ajuda com as pontas despegadas, faz proteção de calor, ajuda com o styling, dá brilho, é toda uma cena. Tudo o que vocês precisam para o cabelo antes de fazer o styling, esse produto vai fazer. Tem N produtos no mercado que são exatamente a mesma coisa, mas assim de baratos, o Revlon Unique One é o vencedor. Toda a gente adora o Revlon Unique One, eu acho que é conhecido mesmo por causa disso. Eu já experimentei o cheiro original, que é o do frasco, o frasco da embalagem vermelha, e já experimentei o de coco. Eu amo coco, mas o vermelho continua, eu acho que ainda gosto mais do vermelho e agora vi que sei um de chá verde, também é um de lótus, o de lótus não tenho tanta curiosidade, mas o de chá verde é o próximo que eu vou experimentar. É insubstituível. Por fim, eu vou deixar o melhor, a melhor descoberta para o último. Foi uma descoberta que eu fiz literalmente há uma semana e pensei, oh meu Deus, eu vou ter que pular isto no meu vídeo, deixados online, vem mesmo a calhar. Mas antes de passarmos por isso, tenho que falar do The Ordinary, o óleo de argão da The Ordinary. Vocês podem utilizar para multi-propósitos, portanto podem utilizar como tipo para misturar com o creme de corpo, podem utilizar como óleo corporal, podem utilizar para o rosto. Eu gosto muito de usar o óleo de argão da The Ordinary como tipo óleo para as pontas no cabelo. Cuidado, é extremamente concentrado, portanto se aplicarem demais, e quando eu digo demais é tipo, chega para aí 3, 4 botinhas. Mas eu sei que parece muito pouco, mas é realmente concentrado. Eu uso o 100% de óleo de argão e é mesmo muito concentrado, mas se vocês quiserem para dar uma hidrataçãozinha às pontas e um bocadinho de brilho, A Ordinary é super barato e lá está o óleo de argão puro, vocês podem utilizar das maneiras que vocês quiserem mesmo apetecer. E no cabelo eu acho que é uma mega mais-valia. Pá, é uma dica que eu já dei aqui antes e volto a dar, porque eu acho que não há óleo mais barato. Não vou dizer que é o melhor óleo, não é, do mundo, não é, mas barato, difícil, melhor. Ok, por fim tenho que falar de um produto que eu, que veio no calendário do evento da Look Fantastic deste ano, 2021. Se ainda não viram esse vídeo, vocês têm que ver, esse vídeo está épico. Não é o vídeo que está épico, o calendário é que está épico. O vídeo está épico por causa do calendário. O spray, é assim, vinha este produto no número 2, se não estou errando, no número 2 do advento, que é um produto da marca Color Wow, que é o Dream Coat, que eu nunca tinha ouvido falar e sinto-me tão ignorante, porque vim a perceber que é dos produtos tipo de cabelo mais falados de sempre. Elle Magazine, Marie Claire, tudo o que é artigos de beleza, está lá este produto, tipo nos top 10 produtos ou 5 produtos de sempre tipo de cabelo. O meu trabalho tem a ver com beleza, portanto, eu não só experimento coisas, como também tenho que saber o que é que é novo, o que é que é falado. Todas estas coisas, e sou entusiasta da cena, e sei de montes de produtos, e conheço montes de coisas, e, sabe, como é que eu nunca tinha ouvido falar deste produto? Espanta-me. Até porque, imaginem, depois de eu ter aberto o calendário e ter recebido um comentário específico de uma seguidora a dizer que isto era a última bolacha do pacote, eu comecei a tomar a atenção à minha volta. E até a Dezzy Perkins já falou de Color Wow imensas vezes, fez um tipo umas stories há, sei lá, para aí há uma semana, quando vocês virem este vídeo, para aí há uma semana, este produto está em todo lado, e eu sou cega, claramente, não sei, anda a dormir há não sei quanto tempo, e é o produto mais falado da marca, e olhem, estou chocada, fiquei chocada, e de repente cai o post, ou as stories da Dezzy Perkins a falar deste produto, e vi mais um vídeo de mais alguém a falar deste produto, e pensei, eu não aguento, eu tenho que experimentar este produto já, e eu experimentei na manhã seguinte, como é que eu vos explico? É a melhor cena em frasco. É, basicamente um spray, portanto, vocês lavam o cabelo normalmente, podem utilizar os produtos da marca Color Wow, que é o ideal, obviamente eles aconselham sempre, ou podem utilizar com os nossos produtos, eu fiz com os meus produtos, o Zé Carastase, Revolution, Air Care, fiz uma mistela. Tirei só o excesso de água com a toalha, deixei o cabelo assim meio úmido. É suposto seccionarmos o cabelo em várias partes, e pôr o spray, pentear e depois secar o cabelo. Aquilo é ativado com o calor do secador, dura até 4 lavagens, e depois só voltam a precisar de fazer aquilo, tipo, passar de pai umas 3, 4 lavagens a seguir, portanto, vão tentar a fazer todas as vezes com água no cabelo. Tipo, o cabelo fica... Aquilo é um anti-freeze, e em mim é um anti-freeze, eu fiz aquilo num dia em que estava a chover, o meu cabelo não tinha um freeze, estava liso, bonito, com um movimento do que caralho, vocês não imaginam, eu estava com o cabelo liso, em pleno dia de chuva, não me estou a gozar, em pleno dia de chuva, fazia assim, e o cabelo ia vivo, sabe? Quando o cabelo está frisado, quase que está tipo em bloco, e vai o arbusto em bloco. Eu estou a ser super gráfica, mas vocês não entenderam o que eu estou a dizer. Estava com um... O brilho é uma cena absurda. Eu só vi brilho assim, quando fiz aquelas fusiodoses da Kerastase no salão, e este spray fez-me esse efeito, num spray, depois de secar o cabelo em casa, e durou-me, descobri o ouro. Portanto, tinha que falar aqui no vídeo. Se havia produto pelo qual valia a pena fazer este vídeo, era este produto. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado. Quero saber os vossos favoritos, os vossos achados online de cabelo favoritos, embaixo nos comentários. E se já experimentaram algum destes produtos, também quero saber, obviamente, as vossas opiniões, embaixo nos comentários. Principalmente, se experimentaram o Color Wow Dreamcoat. E, se a pessoa que me deixou, eu não sei o nome dela, é uma seguidora, um humor, que me deixou o comentário aí no vídeo de Look Fantástica. Se estiveres a ver este vídeo, obrigada. Ganda produto, ganda sugestão. Ainda bem que... É que eu ainda precisaria esperar até o Natal para experimentar. Melhor produto de sempre, melhor recomendação de sempre. Espero que tenham gostado da série Shades Online, e da série Shades para o mercado do ano passado. Tenham uma lista de reprodução no meu canal, para verem os dois, estão os dois na mesma lista. E deem-me sugestões. Obviamente, agora temos a série Full Face Off, mas deem-me sugestões de achados. Posso fazer, tipo, achados caros? Achados de luxo? Não sei se isso se pode considerar achados. Deem-me sugestões, mas poderia fazer categorias, tipo, produtos caros de luxo, os melhores dos melhores. Podemos arranjar outro nome. Deem-me sugestões. Eu sei que etiqueto todas as vossas sugestões em baixo nos comentários. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho